E aí boy, e aí boy, dá um tempo aí, tô lá aí, peraí E aí, mano, o seu otário tá fazendo aquilo? Aí, dá um tempo aí, chega aí Foi, bicho Lembrado de mim, mano? Não, então vamos trocar uma ideia nós dois agora, morro E aí boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra E eu acho que vai ter que se explicar Pra sair não vai ser fácil, a vida aqui é dura Dura é a lei do mais forte, onde a miséria não tem cura E o remédio mais provável é a morte Continuar vivo é uma batalha Isso é, se eu não comentei falha Se eu não fosse esperto, tiravam tudo de mim Arrancavam minha pele, minha vida, enfim Tenho que me desdobrar pra não puxarem meu tapete Está sempre quente, pra não ser se o prendido de repente Seu vacilo troca minha vaga O que você fizer, aqui mesmo você para Muita grana que eu tenho não dá pro próprio consumo Enquanto nós conversamos, a polícia aprende A marginalidade cresce sem precedência Conforme o tempo passa a aumentar É a tendência e muitas vezes não tem jeito A solução é roubar E seus pais acham que a cadeira é nosso lugar O sistema é a causa e nós somos a consequência Da chamada violência Porque na real, com nossa vida ninguém se importa E ainda querem que sejamos patriotas Isso tudo é verdade, mas não tenha dó de mim porque Esse é meu lugar, mas eu quero mesmo assim Mesmo sendo um lado esquecido da cidade Igual a expiatória ou ditor de qualquer mediocridade A sociedade já não sabe o que fazer Se vão interferir ou deixar acontecer Mas por sermos todos pobres, os taxados somos nós Só por ser conveniente Ei, foi Pense bem Se não faz sentido Se hoje em dia eu fosse um cara tão bem sucedido Como você é chamado de superior E tem todos na mão E tudo a seu favor Sempre teve tudo e não fez nada por ninguém Se as coisas andam mal, é sua culpa também Seus pais dão as costas para o mundo que os sacam Ficam com o maior e melhor E pra nós nada resta Você gastar fortuna, se vestir de etiqueta E na sarjeta as crianças Fute nos homens, quase não comem Morre de fome Confio e comendo já não é segredo E as drogas consomem Sinta o contraste, só me dê razão Não fale mais nada porque vai ser em vão Você faz parte daqueles que colaboram para que A vida de muitas pessoas seja tão ruim Acha que sozinho não vai resolver Mas é pro muitos pensarem assim como você Que a situação dá de mal a pior E como sempre você pensa em si só Seu egoísmo, ambição e desprezo Serão os argumentos pra matar você mesmo Então eu digo Ei boy Não fique surpreso Seu ridículo e odioso Sigo no vicioso O sistema que você faz parte Transforma no criminoso E doloroso Será ser rejeitado Humilhado Considerado marginal Discriminado Você vai saber Sentir na pele como dó Então apenda a lição Ei boy Ei boy Sai andando aí Certo Eu tenho todos os motivos Mas por isso eu vou te roubar Molo Sai andando Vai caminha mano Não tem nada pra você aqui não Seu otário Vai bora Sai fora Me pesa mais aqui Eu tenho todos os motivos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri